Olá Motocas, e aí, tudo bem? A nova Custom Premium da Royal Enfield vem chamando bastante atenção da galera, principalmente quando o protótipo é flagrado pelas ruas lá na Índia. Já postamos aqui algumas imagens, inclusive lá no meu Instagram, se você ainda não segue, www.instagram.com.br e dessa vez o especialista da Rush Lane, ele foi para a prancheta após examinar aí cuidadosamente o protótipo, as imagens vazadas, e ele criou aqui cores e grafismos do que pode ser utilizado pela Royal Enfield na Motocas. O nome do cara é Pratius Holtz, vamos dar aí os devidos créditos ao Pratius Holtz e também ao site Rushlane.com. Moto equipada com garfo telescópico invertido, rodas de liga, um enorme escapamento cromado, moto bicilíndrica e você acompanhando aí ela em vermelho com parte do tanque em branco. Ficou bem bacana esse design, praticamente o que vai estar na rua. O cara é um especialista e ficou bacana demais a moto, galera. Como a Harley acabou de sair da Índia, essa moto vai chegar e vai chegar com tudo por lá. Você está conferindo agora a moto em azul, paralama mantido na cor preta, combinando com a bengala, tanque azul, parte branca, parte da carenagem também azul e o paralama traseiro em azul. Moto que conta aí com um banco dividido e os caras estão aguardando por lá também uma enorme gama de acessórios para o modelo. Alforges, Cicibar e por aí vai. Essa moto foi desenvolvida principalmente pelo Centro de Tecnologia da Royal Winfield no Reino Unido. Moto fabricada para atender aos padrões globais de médio deslocamento. Moto que virá equipada com ABS de canal duplo, iluminação em LED. Pelo que estão dizendo aqui na matéria, a moto vai contar com um painel misto, analógico e digital. E um motorzinho bicilíndrico de 648 centímetros cúbicos de cilindrada com refrigeração a ar, produzindo 47 cavalos de potência e 5,3 quilograma força metro de torque. Espera-se também um câmbio de seis velocidades. E a moto agradou bastante, viu? No momento os caras estão focados em lançar a Meteor 350, lançamento atrasado devido à pandemia de coronavírus. E já já, essa moto na faixa das 650 cilindradas vai pipocar por lá também. Bem, a Meteor já foi confirmada para o Brasil e provavelmente essa moto também virá. O oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link na descrição, seja o cara referente entre seus amigos, o cara que saca de moto. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Se você já é inscrito de longa data, seja membro. Os membros dão aquela moral para o canal. E sempre que rola um motovlog, os membros aparecem no final do vídeo. Também dou essa moral para os membros. E se você curtiu aí o grafismo, as cores projetadas para a nova custom da Royal Enfield, você comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e a gente se fala por aí. Assim que pintar mais novidades sobre essa moto ou qualquer outra moto, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau.